Cara, eu devo ser muito retrógrado. Não é possível, não, cara. Um cara que trabalha com tecnologia como eu, ser tão retrógrado, não existe essa palavra, não sei, que não aceita que o governo cuide de suas finanças. Eu sou um cara muito retrógrado. Eu prefiro continuar. Ó, Pix Integrado Open Finance, do Banco Central. O nome tá em inglês, mas é do Banco Central, tá? Cara, o Pix, ele já vai integrar com o Drex, vai ser assim, né? Então, se vocês lembram, o Pix vai integrar com o Drex e as transações podem ser feitas do Pix com o Drex. Legal? Beleza. Ou em real, como é hoje. Aí, tem uma PL 4068, se não falha a memória, de um petista que pede a extinção do dinheiro físico. Aí o real deixa de existir. E aí fica só o Drex. Entenderam? Pix pra pagamento na hora. Pelo que eu entendi, o Drex eles vão utilizar pra fazer contratos inteligentes, tá? E controlar seu dinheiro, beleza? O negócio tá muito complicado. Bom, olha só. Acho que é uma mensagem aí do Odyssey. O que que acontece? Putz, isso aqui, acho que tá indo mais fundo. Parece que eu sou mais retrógrado do que realmente aparenta o ser, tá? Então, já foi confirmado que o Drex vai se conectar ao Open Finance e o Pix do Banco Central, tá? E lembre-se que isso não foi começado nesse governo atual, não. Isso já vem de governo anterior, tá? Eu sei que se você vai falar pra mim que o Pix é revolucionário, legal, mas calma aí. Calma aí. Lembre-se que tem certas coisas que não tem ombro e entra, que entra direto, tá ok? Bom, naturalmente, lançado em 2021 pelo Banco Central, o Open Finance, que eu nem sabia que existia, tem apresentado um crescimento sólido no Brasil. Há por parte do regulador, expectativas regulador que se imagina que é o quê? Governo, aceleração no uso de soluções baseadas nessa infraestrutura. O avanço do Open Finance deve impulsionar o desenvolvimento de diversos produtos voltados ao consumidor final. Serão produtos mais, terão mais conveniência, barateão o crédito. Reparem, vocês estão vendo? Toda matéria que estamos lendo do Drex fala de crédito. Toda. É como se o brasileiro vivesse em um descrédito, pra sempre precisar do crédito. Nunca estamos vendo algo que vai ajudar as pessoas a se manter no positivo. Sempre é no vermelho. O Bolsonaro começou com o negócio de crédito social. Drex. Open Finance. Você vai ver o que o Open Finance é. Calma aí. Já separei outro link pra gente ver também. E, cara, tá tudo se fechando. As urnas eletrônicas, elas sabem quem votou em quem. Tá tudo indo pro lado do crédito. Tá entendeu? O crédito e o crédito social. Cara, consumidor permitirão que ele tenha uma visão mais clara do seu relacionamento bancário. Olha que importante. É parte da agenda. Olha só. A agenda. De novo aparecendo essa palavra, hein. Prioritária do Banco Central, cara. Puta, trata um... Puta, aqui, pá. É um projeto muito complexo. É. Tá. 54 milhões de consentimentos de crédito já foram dados, envolvendo 35 milhões de clientes, usando esse mecanismo de crédito automático, baseado no que as pessoas são pro governo. Tá fechando, cara. Eu falo pro Oscar Fala. Outro dia o cara escreveu um textão no meu canal, dizendo que eu sou um louco, lunático, com teorias malucas. Porra, cara. Dá pra ver, meu amigo? Então, aqui tá falando do Drex, do Pix, que nós já sabemos, tá? O Open Finance é um sistema financeiro aberto, possivelmente que clientes de produtos de serviços financeiros permitam o compartilhamento de suas informações entre as instituições e o Banco Central, né. Basicamente, é um mecanismo que eu consigo, eu consigo, os bancos conseguem, tá? Pegar minha informação e trocar minha informação muito rápido. Saber quem eu sou, tá ok? Isso é perigoso. Vai mais longe. Quer ver? Olha só. Essa daqui. Ó. Legal, o Pix é sucesso no território nacional. Legal, pagamento. Ó. O diretor da organização do sistema financeiro do Banco Central, afirmou nessa segunda-feira que a expansão do Pix para pagamentos internacionais é uma importante prioridade. Por que isso que eu separei esse trechinho? Preste atenção. Pagamento internacional. Esquece, porra, de Ucrânia. Isso aqui é coisa de pessoas comuns. O Rússia, esquece essa porra. O governo não quer perder você, mesmo você saindo do país. Entendeu? Olha o naipe do desespero. O governo não quer perder você, mesmo que você vá para fora do país. Mas ele não quer perder suas transações. Então ele vai facilitar ao máximo que você consiga fazer transação, mesmo não estando dentro do Brasil, porque ele sabe que essa merda desse país vai para o buraco. Está entendendo? Cara, Campos Neto, cara. Campos Neto está sendo uma desgraça para a questão do indivíduo, do ser humano. Ele é muito Estado, cara. O Estado com Campos Neto vai ficar muito forte, cara. Vai ficar muito forte. O indivíduo não vai mais ter força nenhuma. Hoje você tem uma certa força, deixando de comprar algo na Magazine Luiza, que é do governo, para comprar algo em outro lugar que não é do governo. Por exemplo, eu compro bastante coisa aqui agora na minha micro região, ok? Também favorecendo aqui comércios pequenos, que eu sei que não, por exemplo, não tem nenhum papelzinho. Se é que você me entende. Pô, cara, isso é minha força contra o governo. Já é alguma coisa. Mas quando isso aqui acontecer, que fechar com quais empresas você pode fechar contrato, que você saindo do país, você ainda negocia como se estivesse no Brasil, pagando imposto, e o seu dinheiro estando no Brasil. Presta bem atenção. Para onde nós estamos indo? As instituições financeiras trocando informação sobre nós, ou seja, os nossos créditos, o que nós somos. O Bolsonaro com aquele esquema de crédito social. Pode pesquisar aí. Pesquisa aí. Crédito social do Bolsonaro. Você não está acreditando. Usando com isso quem nós somos. Nós estamos na merda. Cara, eu vou te ser sincero. Eu estou no final da minha vida. Eu estou no final da minha vida. Estou caminhando aí para os finalmentes. Mas os jovens, cara, esses vão estar imersos nessa lama de merda, cara. Puta merda. Então, eu vou te ser sincero. Obrigado.